Sábado à noite, ouvindo aqui no meu som, no meu 4 em 1, tá vendo? Essa beleza de disco aqui, de Charles Navur. E ainda mais importante, porque esse disco foi um presente da grande Leninha Bortoni, a tia Leninha da Rádio Nacional, uma amiga muito querida. E ela escreveu aqui, ela que me deu esse disco de presente, e ela escreveu assim, o maior autor do mundo para o maior empresário do mundo. Um beijo da Leninha. Tô aqui curtindo essa maravilha, um dos maiores cantores e compositores da França, Charles Navur. O vinil voltou com tudo, viu? O vinil voltou com tudo, viu? O vinil voltou com tudo.